Estou aqui com o Juarez que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Juarez? Fala pra mim. Referente à vaga de serviço do emprego, tá? Às vezes você vai, você gasta dinheiro em condução, tempo, e às vezes a pessoa não tem nem a vaga pro carro, né? Aí você fica um... Perdeu tempo? Totalmente, e dinheiro também, né? E dinheiro? Porque quem já está desempregado está com dinheiro curto. Bastante. Tem que fazer três, quatro, cinco visitas por dia pra ver se aquele emprego está disponível ou não. Exatamente, tá? Além do problema da idade também, né? Há um preconceito muito grande com a idade referente à idade, né? Eu estou com 51 anos, já é muito complicado o negócio. Eu acho que até pra baixo de 50 a coisa deve estar complicada. 40, o cara já começa a ter dificuldades. E você tem notado, quando você procura, você preenche uma ficha, em média, quanto tempo demora pro cara te responder? O cara, às vezes, não responde. Nem responde? Não, não, não. Eu acho que deveria ter um prazo de máximo 48 horas. Pra dar uma resposta? Pra dar um feedback. Senão você fica no vazio. Totalmente. Tortura chinesa. Tortura chinesa. Não, amanhã vem. Amanhã vem a resposta. Amanhã vem a resposta. E a resposta nunca vem. E mesmo com relação à procura de emprego, não existe nada, nenhuma lei que favoreça, por exemplo, o transporte público pra quem está desempregado. Não tem. Isso deveria ter, talvez... Talvez... Na época que o cara tivesse parado, desempregado, eu acho que ele deveria ter. Ajudasse, né? Com certeza. Quer dizer, você está desempregado, você teria um benefício no transporte público, no sentido de não pagar, em busca do emprego. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho. Vamos ver se algum vereador ouve isso daqui, né? Com certeza. E aí, ajuda. Esperemos, né? Tá bom, obrigado pela tua bronca. Agradeço.